Fala galera pessoal inscrito no canal do Jonin Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo da hora que você ver esse vídeo aí Palco do momento BR452 Saindo aqui de Santa Helena de Goiás Em direção a Itumbiara Positivo? Estamos aqui a bordo do Chevetão Eu e o senhor Alfredo, Alfredinho aí Mas esse Alfredo é feio né Ele quer ser feio não, quer ser bonita A boza dele É deitadinho no banco De cinto Vai aonde né Seu cabeçudo Galera, brincadeira à parte né Agora bora falar sério né Tá vindo pra Itumbiara de novo Pegar o caminhão lá no Na garagem da Brasil Central Tá Garagem da Brasil Central De Itumbiara E Bora trabalhar né Bora trabalhar A balança aí Será que de carro pequeno Tem que entrar na balança Pra pesar também ou não? Vamos entrar né Ah não precisa não né Eu tô de carro pequeno doidinho Olha o tanto de caminhãozão aí pra pesar aí Segonha Olha o Fuscão lá Tá Isso aí galera Vamos passar daqui a pouquinho Vamos tá passando ali no posto alto da serra Vou dar uma paradinha ali né Ver se eu vejo alguns colegas aí da Transgrão É trocar ideia né Vou oferecer também pra Exo Bonézão aí do Do canal né Olha lá Positivo Tem o preto, o laranja e o azul E Do posto alto da serra até lá no Na garagem da Brasil Central É rapidinho né É 10km Positivo Garagem da Brasil Central Fica ali no Quando você vai na Aqui na 452 Quando tiver faltando mais ou menos 2km pra chegar na 153 Aquela rodovia que vai pra Goiânia E pra direita Você vai pra Aporã né Minas Gerais Trevão Tiver faltando os 2km Você entra à direita ali no posto Cerrado Basta em frente o posto E você já vai ver os caminhões lá debaixo Nos pés de eucalipto lá Boazinho Isso aí galera Passando aqui pelo Córrego Do Balzinho Chegando na Lagoa do Balzinho agora Essa cidade gigantesca né E aí bora trabalhar né Bora trabalhar Final de ano Provavelmente vamos passar trabalhando Na estrada É mole Passar o Natal Talvez a virada de ano Na rodovia Essa é a vida do caminhoneiro A vida do caminhoneiro é isso aí E eu tenho um escaneão atrás de mim ali E tá quase me empurrando Você tá doido Ali parece que é um 380 Frontal né É isso aí galera Fazendo um videozinho Só pra informar que tamo de volta aí né Tava meio sumido aí Porque a gente tá em casa Fica meio sem conteúdo Então se for pra não falar nada de nada Melhor não fazer nenhum vídeo né Mas agora tamo aí O primeiro vídeo já tá aí ó Vamos passar no radar ali agora de 60 por hora Os caminhões do NECO Transporte aí O Ailton O Tubarão aí Ailton de Tumbiara Aí é qualificado hein Trabalha na NECO Transporte aí Eu acho que ele tá lá pro lado do Mato Grosso Mato Grosso Também quer comprar o boné Doidinho pra topar comigo aí Mas né Quem sabe nós topa agora Agora vamos pegar aí um Vamos pegar aí uns dias de trabalho firme aí né Um dia é mó de falar né Agora vamos pegar uns dois meses Ou mais né Quem sabe uns três meses aí direto aí ó Trabalhando aí Porque não pode ficar parando demais Parar demais pra casa E se o faturamento do caminhão cai A gente ganha comissão A gente ganha mais comissão do que salário fixo Então a gente tem que trabalhar Querendo ou não tem que trabalhar Aí do lado direito tem a Lagoa do Balzinho Bem pequenininha É escrito assim Bem vindo e volte sempre na mesma placa Ai gente Não sei quem me falou isso aí Alguém que me falou isso aí Eu aprendi com alguém aí Olha lá Acabou a cidade E aqui é a barraca da melancia Aqui é onde os tubarão param pra almoçar aí ó Tomar café da manhã É da melancia ou do barbudo aqui? Rapaz Acho que é da melancia mesmo Do barbudo Acho que é a outra da frente ali E é isso aí galera Deixa eu Focar aqui né Poder trabalhar direitinho aqui no No volantão aqui da nave Chegar na Itumbiara lá E assim que eu pegar o caminhão aí Nós já vamos fazer mais vídeo aí Positivo? Eu não sei se eu vou pegar o Scania que eu tava Se eu vou pegar outro caminhão Porque lá tem Scania e FH Ou Scania e FH Um dos dois Tomara que seja Scania Scania lá da Kodak Sai tirando foto aí Os flash aí Ali tem uns farol bonitos Você tá doido Mas vamos ver né Vamos ver como é que vai ser agora aí Beleza? E talvez vai até pro Mato Grosso agora Porque aí tá Tá tendo uma Um puxa forte pra lá hein Sinop Sorriso Guarantan do Norte Essa banda aí E também a Baixada também Continua no 12 Beleza? Então até o próximo vídeo aí Tchau, obrigado E Tô de mão Fala, tô de mão aí Cabeçudo Bicho feio Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tudo de mão Câmbio do Desligo